Lui, não faz isso! Maloqueiro! Não! Maloqueiro! Ai! Ele me mordeu! Lui, tá bom, a gente vai... Oi, meus amores! Olha, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, não tem nada a ver com maquiagem, tem a ver com beleza, mas não é a minha beleza que a gente vai falar aqui, a gente vai falar da beleza do meu filho, do meu campeão. Ele tá destruindo a gravatinha que era pra fazer parte de todo o cenário. Eu sou uma mãe tão cuidadosa, eu me maquio, eu me arrumo, queria que meu filho fosse assim também, gente, mas o que ele quer é comer a gravatinha. Bom, se você tem curiosidade de saber um pouquinho sobre a raça do Lui, sobre como eu eduquei o Lui, continua aqui comigo. Bom, gente, pra quem não sabe, esse aqui é o Lui, ele é da raça Papillon. Papillon significa borboleta em francês, a orelhinha dele é bem grande, né? Dá pra ver. E é por isso que o nome Papillon, porque ele lembra uma borboleta. Agora eu vou falar um pouquinho de porquê eu tô fazendo esse vídeo, tá? Não tem nada a ver com maquiagem. Mas eu resolvi trazer esse vídeo, gente, porque quando eu conheci a raça Papillon, não tinham muitos vídeos aqui no YouTube, não tinha, na verdade, não tinha quase nada falando sobre a raça Papillon, porque é uma raça um pouco difícil de encontrar. Me apaixonei, me encantei. E aí eu encontrei o Salatino, que é um dos únicos canis. Não vou entrar no quesito valores aqui, porque esse não é o intuito do vídeo. Mas eu quero falar um pouquinho da raça pra vocês. Se você tá procurando um cachorro que seja muito inteligente, um cachorro que seja muito carinhoso e companheiro, você pode contar que você vai gostar muito da raça. Ele é a décima raça mais inteligente. E assim, eu fiquei passada de como eles são realmente inteligentes, como mesmo tão pequenininhos, eles conseguem ser muito inteligentes. Bom, vou falar um pouquinho das características físicas do Lui. Ele pesa 2,6 kg, mais ou menos. Ele chegou pra mim com 4 meses, já chegou com todas as vacinas, com tudo. Enfim, lógico, tem que tomar todos os cuidados depois, não pode sair na rua durante um período e tudo mais. E o período de adaptação aqui em casa foi bem complicado, tá? Por que que foi bem complicado? Eu tinha acabado de casar, fazia um mês que eu tinha casado, fazia dois meses que eu tinha casado. E a gente foi até em Budas Artes, que é onde fica o canil do Lui. Quando ele chegou aqui em casa, gente, foi uma loucura. Imagina, dois meses de casada. Acabou de mudar completamente minha vida. Chega um bichinho desse que chorava a noite inteira. Chorava a noite inteira, sério. Fazer xixi fora do lugar, por fora do lugar. E aí meu marido chegou pra mim e falou assim, você vai se livrar desse cachorro. Ou você ensina ele a fazer tudo certinho. Ou a gente vai ter que devolver esse cachorro, porque não vai dar. Ele só chora a noite inteira. Ele faz xixi em todos os lugares. Tirei todos os tapetes da sala, porque senão ele ia carimbar tudo. Enfim, fiquei desesperada. Pensei em devolver, em doar ele pra alguém. Mas assim, gente, ele era tão bonitinho, tão pequenininho. Parecia um gremi. As pessoas falavam, quando eu levava ele no shopping, as pessoas falavam assim, Ah, esse cachorro parece um gremi. Mas agora ele é a coisa mais bonita do mundo, né? Enfim, como que eu lidei com o período de adaptação do Louis, gente? Eu deixava ele preso na lavanderia, quando eu saía. Porque você tem que limitar o espaço dele, né? Quando ele é muito pequenininho. Senão ele fica fazendo xixi em todos os lugares. E aí ele não entende qual é o real lugar pra ele fazer xixi. Aqui em casa a gente usa tapetinho higiênico. Então a gente deixa na lavanderia. E aí, o que eu fiz durante um mês? Um mês, gente. Todos os dias eu levava o Louis no tapetinho e falava o comando xixi. Então, eu levava ele no tapetinho de uma e uma hora e falava xixi, xixi, xixi. E ele até olha pra mim, porque eu até hoje falo xixi. E aí, toda vez que ele faz xixi, eu fazia o quê? Recompensava ele com o biscoitinho. Gente, juro. Isso deu tão certo que até hoje, quando ele faz xixi, já faz dois anos que eu tô com o Louis, ele vem pedir petisco. Xixi e cocô. Ele vem correndo assim pedir petisco pra mim. Então, pra vocês terem uma ideia de como a raça é inteligente. Depois de um mês, o Louis nunca mais fez xixi errado, nem cocô. A gente leva ele pra casa dos nossos amigos, leva o tapetinho higiênico dele e fala assim, Louis, aqui é o xixi. E ele, gente, vai lá fazer xixi. Incrível, incrível. Desde filhotinho, meu marido ensinou ele a sentar, dar patinha, deitar. Coisas básicas, mas que assim, eu já tentei explicar pras minhas outras cachorras, mas elas nem tinham. E já o Louis pegou tudo tão rapidinho e aí a gente faz com a ração mesmo, é muito legal. Bom, ele tem o jeitinho dele, ele é muito carinhoso, tá? Comigo, com as pessoas que ele conhece. Mas ele é um pouquinho medroso com pessoas que ele não conhece. E ele não gosta muito de criança. Eu não sei se isso é da raça, mas já ouvi alguns relatos de outros tutores de papião que eles não gostam muito de criança mesmo. Eu não sei se é alguma coisa da raça ou se é alguma particularidade dele, mas ele não gosta muito de criança. Errado, porque eu ainda não tenho filho, né? Vamos ver quando eu tiver um bebê, depois eu conto pra vocês essa novidade aí. Eu nunca tive cachorro macho, né? É a primeira vez que eu tenho e eu fiquei encantada. Realmente falaram pra mim que o cachorrinho macho, ele é muito mais carinhoso. E ele é muito carinhoso comigo e com o meu marido. Ele é um brudinho nosso, é a nossa sombrinha. Pra onde a gente vai, ele vai atrás. Gosta muito de carinho, gosta muito de brincar, principalmente de bolinha. É um cachorrinho que... Ele não chora quando ele fica sozinho, é lógico, ele chorava muito no começo. Mas agora ele não chora mais e a gente pode deixar ele algumas horinhas sozinho. Ele não é um cachorro muito carente, assim, sabe? Ele é carente na medida certa, eu diria. A gente consegue sair, fazer nossas coisinhas, sair pra trabalhar e ele fica tranquilo aqui. E ele dorme na nossa cama. Isso é um assunto também muito polêmico, principalmente aqui em casa, Porque meu marido sempre foi daqueles... A gente ama o cachorro, a gente vai cuidar como se fosse nosso filho. Mas ele vai dormir na caminha dele. Depois de um ano que o Luizinho tava aqui em casa, ele finalmente conseguiu dormir na nossa cama. E hoje a gente adora dormir com ele, a gente ama. Aí eu fico até emocionada, assim, de falar. Porque a gente ama muito ele como se fosse nosso filho, sabe? E só quem tem um cachorrinho e gosta mesmo, quer saber o sentimento que é. E, nossa, ele mudou completamente a minha vida. Vou contar um pouquinho de porquê a gente resolveu pegar o Luiz. Eu tinha acabado de casar, eu morava na casa dos meus pais, né? E eu tava me sentindo muito sozinha. Eu casei, acabou toda aquela afobação, aquela ansiedade da festa e da ua de mel e tudo mais. Como eu trabalho de casa, né? Eu trabalho com as redes sociais. Eu vivi muito sozinha durante a semana. Eu ficava muito sozinha. Aquilo começou a me dar um desespero, assim, uma solidão. Oh, meu amor, o que foi? Ai, o que é isso? Olha o que ele quer, gente. Ele quer comer. Eu vivi muito sozinha, no começo, assim, quando a gente se casou. Por eu não ter uma rotina, né? Não sair pra trabalhar e tudo mais. Eu ficava muito tempo sozinha. Isso começou a me gerar muita compulsão alimentar. Eu comia, eu comia muito, eu comia toda hora, assim, porque eu me sentia muito sozinha. E aí eu comecei com o meu marido. Eu falei assim, ai, eu tava sempre com alguém em casa, tava, tenho duas cachorrinhas na casa dos meus pais. Então, se eu não tava com os meus pais, com a minha irmã, eu tava com as minhas cachorrinhas. Só que dessa vez eu tava sozinha. E então eu fiquei bem mal, assim, psicologicamente. E eu falei, poxa, vamos ter um cachorrinho, né? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. E aí a gente conheceu a raça. Eu nunca vou esquecer, a gente tava tomando um sorvete na sorveteria. E chegou um papião, marronzinho, assim, com branco, que nem igual a Lui. E o cachorrinho ficou do lado de fora da sorveteria sozinho. E a tutora entrou pra comprar o sorvete, né? E eu fiquei olhando pro cachorro e falei, meu, que cachorro diferente. Eu nunca vi esse cachorro. Nossa, ele é feinho, mas ele é bonitinho. Eu e meu marido, a gente não conseguia distinguir se ele era bonito ou se ele era feio. Mas a gente tinha se encantado pelo cachorro. E aí quando a tutora saiu da sorveteria, eu abordei ela, porque eu sou dessas. E eu falei, moça, que raça é seu cachorro? Aí ela falou, é papião, significa borboleta. E aí eu fiquei encantada pela raça. A gente começou a pesquisar canis. E hoje eu acho que é muito importante a gente falar sobre adoção e falar sobre comprar também. Porque eu não tenho nada contra as pessoas que adotam cachorros, né? Eu gostaria de ter adotado um cachorrinho. Por conta do tamanho, a gente nunca sabe como... A gente mora num apartamento pequeno, né? A gente não imaginava como ia ser, qual seria o tamanho do cachorro que ia ficar, né? Porque geralmente a gente pega eles pequenininhos. Como a gente não conhece pai, porque conhece a mãe, não sabe o tamanho que vai ficar. Não tô aqui pra discutir isso, tá? Se você é uma pessoa que é contra a compra de cachorros, por mais que o canil seja muito bem indicado, eu fui visitar o canil. Eu conheci o pai e a mãe do Louie. Eu vi onde ele dormia. Eu ia visitar ele nos momentos que... Na época que eu ainda não podia buscar ele. Então, assim, eu acho que a gente não pode criticar, não pode generalizar, falar que todos os canis não prestam, porque não é verdade. Eu acho que se você tá pensando em comprar um cachorro, você precisa conhecer o canil, você precisa pedir pra conhecer o pai e a mãe. Ver as condições dos cachorros, ver as condições que eles dormem, que eles comem. E isso é muito importante, tá? Quando eu comprei, eu queria ter visto um vídeo assim, falando um pouco mais da raça. Então eu resolvi trazer e compartilhar um pouquinho sobre o Louie com vocês. Vamos mostrar como você é bagunceiro? Vamos mostrar o que você faz na casa da mamãe? Hum? Bora lá! Olha só, gente. Comprei um cestinho com o nome dele, todo personalizado. Fiz um enxoval dele mesmo. E olha só, era pros brinquedos ficarem dentro da cestinha. O que que acontece? Ele tira. Mas assim, ele tira tudo, tira tudo do lugar. Aí, ó, aqui tem brinquedo. Olha lá o meliante. E é isso que ele quer brincar, ó. Ele brinca com qualquer coisa. Né, seu Louie? Tá lá, ó, comendo a bandana que era pra usar no vídeo, pra ele ficar bem bonito. Olha só. Não liguem a bagunça. Não liguem a bagunça, mas em todos os lugares da casa tem brinquedo dele. O brinquedo favorito dele, sabe qual que é? Eu gasto dinheiro com bichinho, com os bichinhos mais legais, mais coloridos. Ele quer brincar com o rolo de papel higiênico. E eu não sei como esse tonto descobriu o... Ele ouve o barulho do rolo de papel quando tá acabando. Sabe quando você pega o rolo de papel e acaba? Ele meio que roda, assim, no suporte? Ele sabe. Ele sabe e ele sai correndo pro banheiro pra pegar. E aí, gente, é uma festa. Parece que, assim, é o melhor brinquedo do mundo. Ai, gente, esqueci de comentar também sobre os banhos. Eu e meu marido, a gente dá banho no Louie uma vez por semana. Mas não é porque ele precisa, tá? A gente já ficou uns 15 dias, no máximo, assim, sem dar banho nele. E, gente, ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro. Ele é muito... É bizarro. Eu tenho duas yorks na casa da minha mãe. Se elas ficam 3 dias, 4 dias sem tomar banho, elas já ficam com um cheiro muito forte. Então é muito fácil, assim, é muito fácil de cuidar dele. Um lado um pouco negativo, ele solta um pouquinho de pelo. Mas é um pelinho fino, não é aquele pelo de cachorro curto, sabe? É um pelinho um pouquinho mais longo, mas é um pelinho bem fininho. E o que a gente faz? A gente dá banho nele em casa uma vez por semana. E uma vez por mês, eu levo ele pra fazer a tose higiênica. Bom, gente, eu sou muito suspeita pra falar da raça. Gosto muito. Não, o Louie não dá muito trabalho pra gente. O único trabalho que ele deu mesmo foi no começo. Então, se você tá educando, tá adestrando o seu cachorrinho, eu indicaria você realmente a fazer esse trabalhinho, que é um pouquinho chato. Eu acho que recompensar o cachorro é a melhor das alternativas, né? Eu vejo muita educação... Quando eles educam e brigam, eu não vejo isso como um lado positivo, tá? Eu vejo isso como uma coisa que pode ser que assuste o cachorrinho. Então, aqui foi super positivo esse lado que a gente fez. De toda vez que ele fizer uma coisa que nos agrada, a gente dá o petisco. E todas as vezes que ele fazia alguma coisa que a gente não gostava, né? Que não agradava a gente, a gente simplesmente não ligava. E nunca limpar as fezes, o xixi na frente do cachorro, tá? Isso pode trazer e acarretar algumas coisas muito chatas, como o cachorrinho comer o cocô, tá? Porque ele ia achar que aquilo é pra ser escondido, que é uma coisa feia. Ele vai lá e come o cocô. Já vi muito disso. Não entendo muito bem, vou ser bem sincera. Já ouvi alguns relatos por isso que eu tô trazendo aqui. Ah, gente, esqueci de falar que temos um grupo dos tutores de papiões aqui do Brasil. Tem papiões de todos os lugares do Brasil. Então, se você é tutor de um papião, deixa aqui nos comentários pra eu entrar em contato com você. Pra colocar você no grupo, pra você participar. É um grupo muito bacana, a gente troca muitas experiências. É super divertido. E é legal pra gente conhecer outras versões das nossas borboletinhas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.